Tiririca agora, mas não é o cantor não, tá? É o Reginaldo Almeida Conceição, de 38 anos. O apelido dele no mundo do crime era Tiririca. Porque diz que ele aparecia em tudo quanto é canto. Tiririca é assim, né? Não é? Você tenta ela catar, capina e ela volta. Ele foi morto num confronto com a polícia em Ibiporã. De acordo com a PM, ele tinha mandado de prisão em aberto por crimes envolvendo a ex-mulher e o atual companheiro dela. Diz que ele já tinha agredido algumas vezes a ex-mulher, já tinha ameaçado, e ameaçado seriamente, e agredido, inclusive, o atual companheiro, o atual marido dela, tá? Vamos acompanhar detalhes dessa história, meio-dia em 54. A troca de tiros aconteceu dentro da casa, onde um homem de 38 anos se escondia. A movimentação da polícia militar chamou a atenção da vizinhança que se aglomerou na rua. Reginaldo Almeida da Conceição reagiu no momento em que as equipes da PM tentavam cumprir dois mandados de prisão contra ele. Chegando ao local, foi visualizado esse indivíduo na parte externa da residência, foi dada a voz de abordagem, ordem a qual não foi acatada, vindo esse indivíduo a correr pra dentro da casa. As equipes, então, adentraram o local e foram recebidas já na sala com disparo de arma de fogo. Diante da injusta e iminente agressão, os policiais tiveram de efetuar disparos para conter a ameaça. Há pouco tempo, o homem se envolveu numa série de crimes familiares. Ele sequestrou a ex-companheira e o próprio filho, que tem apenas seis anos, e ainda tentou matar o atual marido da mulher a golpes de faca. Um revólver municiado foi apreendido. Reginaldo, que era conhecido pelo apelido de Tiririca, morreu antes da chegada do atendimento médico. Foi acionado imediatamente o socorro médico comparecendo aqui no corpo de bombeira e sabo, os quais prestaram atendimento e posteriormente consertaram o óculos. Tá aí, gente. A história do confronto, e aí, de verdade, a polícia não pode esperar o bandido atirar pra depois revidar. Se ela sentir que há uma tentativa de tiro, se baixar a mão pra pegar alguma coisa aqui, se não botar a mão pro alto na hora que a polícia fazer a abordagem, aí, gente, não tá em jeito. Quando a polícia chega, ela pede pro cidadão. Tá começando a abordagem, ó, mão pra cima, costa na parede, aí é uma escolha. A polícia não vai obrigar ninguém a se entregar naquela hora, mas se houver qualquer tentativa de reação e essa é a arma que tava com ele, a polícia vai disparar. Aí a pessoa decide, né? Ah, eu não quero ser preso de novo, eu prefiro morrer se eu tiver que ser preso de novo. Eu tô cansado de mostrar histórias aqui de abordagem, são dois, três suspeitos. Um é morto, porque tenta reagir, e dois acabam presos, porque simplesmente se entregam. Aí é uma decisão do cidadão. Meio dia 56. Você tá precisando vender...